Música Pode ir falando Olá meus amigos, quiser filmar eu aqui, é assim que o povo gosta de ouvir Aqui é o João Correia, cuidando do coronavírus Olá meus amigos do canal TV Esperança do Paraná Estamos agora saindo aqui do Natingui e indo em direção da localidade por nome de Libertação Camponesa Aproximadamente 25 km E lá nós vamos visitar o Rael e a irmã Rosana Irmão Rael e a irmã Rosana Aqui é a estrada, o pastor Antônio que está filmando, meu ensino grafício contratado Até ali perto da ponta, ali já, perto do lado Fale mano, se inscreva Estamos indo aí para o destino Libertação Camponesa Se inscreva no TV Esperança do Paraná Com o presbítero João Correia Aqui é o riachinho, onde tem lambari, bagre E já logo em frente vão passar uma represa Onde nós já realizamos dois batismos Fale assim um abraço para o Mateuzinho Esperantina Um abraço para o Mateuzinho Esperantina E o Zé Garçom E o Zé Garçom E o Chico Museu E o TV Chicão E ali está os nossos amigos Dirceu E o povo ali, ó E ali está o gado Ali a Nilzete da Silva Costa E atrás a Anícia Agora a Anícia eu não consigo mostrar a Anícia A Anícia eu não consigo filmar ela Fala ali que ela está atrás de mim Está atrás de mim Eu nunca consigo ver o meu Pastor Alice Olha lá TV Esperança do Paraná TV Esperança do Paraná Presbítero João Correia Um abraço na paz do Senhor Jesus Amém Aí é o Chapea Lúdor Pastor Antônio Olha lá Aqui é o pastor Antônio Correia Pastor do Mateuzinho É o Capitão do Mel E o que a gente quiser seguir você no Facebook Facebook é Pastor Antônio Alves Correia Pastor Antônio Correia No Facebook Mostra o lago Olha que bonito Estamos chegando lá Na represa Onde realizamos já dois batismos Com dois anos e porquê que nós estamos aqui Batizamos vinte e três pessoas Maravilha Glória a Deus Deus seja louvado Aqui é a fazenda Vitória É a fazenda do Irmão Marcos Gomes De Natigui E eu falo Eu vou deixar na descrição do vídeo O contato do pastor Antônio Quem quiser entrar em contato O João Correia vai deixar o meu contato aí Na descrição do vídeo E quem quiser entrar em contato conosco Sou pastor aqui de Natigui Município de Ortigueira Na área rural Paraná E aqui Aqui é a represa Onde nós fizemos então Dois batismos Com dois anos Que nós estamos aí Batizamos vinte e três pessoas aqui Tá bom? Aqui é a fazenda Vitória Fazenda do irmão Marcos Gomes Olha a represa bonita Dico se quiser vir fazer uma visita pra nós Pra nós andar de barco Aqui na represa Vem aí Será bem vindo Daqui um dia nós vamos gravar uma pescaria aí Com o Marcos Aquele saraba aí né Isso mesmo Vamos gravar uma pescaria Olha o gato Filma o gato aí mano Vou passar devagar As vacas boi As vacas boi Aqui o gato As vacas de leite Os bezerros Como diz aqui na nossa região Alguns falam terneiro Nós falamos bezerros As vacas de leite né Aí lá a mangueira Aqui a residência do irmão Marcos Gomes Nosso grande amigo Que está conosco ali Cooperando conosco aqui em Natingui A capital do mel Aqui a capital do mel Que é o lugar de maior produção de mel Do estado do Paraná E aí avisa o pessoal aí Nós vamos gravar a receita de bolinho de polvilho Lá na Carvalhozana E logo na sequência Daqui algumas horas Nós estaremos então Passando a receita Do bolo de polvilho Da irmã Rosana Do irmão Rael Beleza então Agora a perna é novo aí Para desligar Desligar Em cima aí Olá meus amigos Aí mais um ângulo Das filmagens aí Da paisagem aqui Da região de Briolândia Estamos indo lá Para a Libertação Camponesa Lugar muito bonito aqui Hoje está nubulado Muita fumaça É típico do mês De novembro Agosto Agosto e setembro Não é novembro Olha aí a estradinha de terra Olha lá O barulho de pássaro Olha lá no fundo Tem gado Lugar muito lindo Você que morou aqui Na região de Briolândia Deixe seus comentários Você de outros países Outros estados brasileiros Um abraço Para todos vocês Se inscreva no canal Sempre vamos dizer isso Se inscreva no canal Dá like E deixe seus comentários E compartilhe nas redes sociais Mais um ângulo aí Bonita a serra O gado E aquele gado Ele acha que tem que usar Usar assim segurando Dizem que a carne Desse bicho Que é criado É muito dura Muito musculoso Fica igual A He-Man Mais um lago A serrinha ali Por outro ângulo Lugar bonito Deixe seus comentários Se inscreva no canal TV Esperança do Paraná Rumo a 500 inscritos Ali estamos chegando Na propriedade Do irmão Rael Carman Rosana Não, só aqui um pedacinho Rael e Rosana Rael a porteira Já até abriu a porteira Rael claro O trator está lá esperando Ali Vamos fazer uma entrevista Com eles Vão falar alguma coisa Para nós Não sei se vão ter coragem Tem que gravar Sem eles ver Olha aí O lago O bônio de água Ali a estufa De tomate Daqui a pouco Nós vamos mostrar Um pouquinho Ele ia pedir autorização Então aguenta aí Meu povo Já já Voltamos Jesus Cristo Dono do meu coração Não estou sozinho Jesus cuida de mim Ele está comigo e me guarda até o fim Nada neste mundo me separa deste amor Quero viver pra sempre contigo meu Senhor Nada neste mundo me separa deste amor Quero viver pra sempre contigo meu Senhor Nada neste mundo me separa deste amor Quero viver pra sempre contigo meu Senhor O que é 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 o que